O que é o eletrodo de vidro? O que é o eletrodo de vidro? O que é o eletrodo de vidro? Com o eletrodo cauterizador, faça a técnica de fulguração, permanecendo 3 segundos em cada ponto da face a ser tratado. O que é o eletrodo de vidro? O que é o eletrodo de vidro? O eletrodo pente é utilizado para o tratamento de seborreia. O cabelo deve estar limpo. Passe o eletrodo por toda a extensão do couro cabeludo. O eletrodo saturador deve ser segurado pelo paciente, enquanto o profissional faz o movimento, tamborelhamento ou deslizamento massageando a pele. O que é o eletrodo de vidro? Legenda Adriana Zanotto